Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de pele, que pro outubro. Então tá, eu já estou com a minha pele limpa e hidratada e agora eu vou passar o primer. O primer que eu vou usar é o da Nina Secrets, que é esse daqui, que ele parece uma serinha. Ele é bem grossinho assim, mas ele é bem gostoso. Então vem aplicando nas pares onde eu tenho poros. Parece que eu não tenho muitos, mas eu passo, porque, né, não aconteceu nada. Para a base eu vou usar essa misturinha dessas duas bases. Misturando a mão, eu tenho aquela tabelinha lá, sabe, de metal, mas estou afim de usar ela. Então eu vou misturar um pouquinho das duas. Essa daqui é bem grossinha e a outra é mais fluida. Pego a minha esponjinha, que já está umedecida, dou uma misturadinha aqui e venho dando batidinhas, aplicando pelo rosto todo, tá? Batidinhas, hein? Batidinhas, hein? O corretivo que eu vou usar é o da Boca Rosa, que é este daqui. A minha cor é a Peônia, número 2. Então eu aplico só nas áreas que eu quero iluminar. Então esse daqui é para iluminar. Vou passar aqui, aqui, no nariz e na teta. E um pouquinho também. Corretivo espalhado. Agora eu vou passar esse pó para selar minha pele. Foi. Outra esponjinha, não aquela que a gente espalhou a base. Essa daqui, senão vai virar aquela na lequinha. Não é esponjinha. Venho selando mais nas partes. Um dia eu passei corretivo. Beleza. 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 Agora com um pincel fofão, tipo esse daqui, eu venho selando tudo. Tira. O pincel é da Máquina. Agora o contorno. Eu vou fazer outro vídeo explicando como é que eu faço contorno. Então. Contorno feito. E agora vamos para o blush. Para o blush eu vou usar esse daqui, que é da Marian Saad. Ele é assim. E o pincel que eu vou usar esse daqui, que ele é compridão, só que ele é mais... Ele é pequenininho assim, entendeu? Aí eu vou pegar aqui, ó. Para o iluminador, eu vou usar essa paletinha da Ruby Rouge. Que é aquela lá do contorno. Só que aí tem um iluminador aqui no canto. Tanto que eu gosto muito dele, por isso que ele tá assim. Mas beleza. O pincel que eu vou usar é um pincel língua de gato. Que é da Macrilan, número 3. E... Bora cra... Crapichar nesse iluminador, beriras. Se liga nesses olhos. Agora para os olhos. Vamos fazer uma mágica, tá? Foi isso. Agora eu vou passar um batom. Isso aqui eu vou passar de uma forma diferente. Na verdade eu vou passar... Calma. Não, vou passar o outro. Vou passar o outro. Com esse mesmo pincelzinho daqui. Que ele já é tipo de um formatinho de pincel de boca. Vou passar. Primeira vez que eu tô fazendo isso, confesso. Medo talvez eu... Medo talvez eu... Vou passar aqui e... E depois eu vou. Passar aí o batom. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Para vocês receberem as notificações. A cada vídeo que eu posto. Aqui são minhas redes sociais. Eu tenho um TikTok e um Insta. Então vai lá me seguir. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.